Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Vem junto comigo, eu, Nilson Araújo, a partir de agora, trazendo para você o que é notícia na nossa cidade e também na nossa região. Hoje é dia 5 de junho de 2019, quarta-feira. E olha, você vai participando aqui junto com a gente também pelo nosso WhatsApp, as reclamações, eventos, críticas, elogios, através do nosso WhatsApp, mandando imagens, vídeos aqui para a nossa central de jornalismo. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e também ative aí o sininho para você receber sempre as notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Vamos lá, vem junto comigo. A partir de agora, então, aqui na TV SB Notícias. A gente começa falando daquele acidente que ocorreu ontem, no início da tarde. Veja só, terceiro acidente, aconteceu sexta-feira, Rua do Couro, com a Avenida São Paulo, acidente de moto com carro. No domingo, carro com carro. Houve a família que foi tirada de dentro do veículo, junto com uma criança de 3 anos. Ali na Rua do Algodão, com a Avenida São Paulo. E ontem, de novo, olha aí, ali na Rua Gabriel Pereira de Brito, com a Avenida São Paulo. Dois veículos também se envolveram neste acidente. Como você vê aí nas imagens que a gente coloca, polícia militar esteve no local para atender a ocorrência. Corpo de Bombeiros também levou as vítimas até a unidade de pronto atendimento. Ali no PS, Afonso Ramos. Testemunhas disseram que acidentes como esse aí, ó, são frequentes ali na Avenida São Paulo e que já morreu até gente. Isso me faz lembrar também no cruzamento da Avenida São... da Avenida da Amizade com a Avenida São Paulo. Aquela moça que saía do trabalho, ali no cruzamento, o caminhão acabou atropelando a moça. Infelizmente, também veio a óbito, né? Ela era moradora do parque... do Nova Conquista, né? Do Nova Conquista. Motoristas acabam usando, né? O espaço demarcado ali onde passam os ônibus e andando em alta velocidade, né gente? Precisa de muita atenção e o poder público também precisa agir. Olha, a Santa Bárbara do Oeste está em luto porque morreu na tarde de ontem, às quatro e meia, o comerciante Paulo José da Silva, de 81 anos. Esse aqui que a gente vê no nosso telão, olha aí, da família Silva, da Casa Silva Materiais de Construção. Ele era casado com Edina Terezinha Baquim e deixa dois... são dois filhos, né? São três filhos, o Rafael, o José Eduardo e também a Ana Paula. Nos últimos dias, Paulo estava internado no hospital em Americana devido a problemas cardíacos. O velório teve início agora às cinco horas da manhã desta quarta-feira e o sepultamento acontece logo mais às três e meia da tarde, saindo do velório Berto Lira para o cemitério Campo da Rensurreição. Em nome de toda a equipe da Rádio Brasil, aqui da TVSB Notícias, os nossos sentimentos, as condolências aí aos familiares da família Silva, aqui em Santa Bárbara do Oeste. É lamentável, né? Uma grande perda aqui pra nossa cidade. Olha, no domingo acontece o décimo primeiro desfile dos cavaleiros do meio ambiente de Santa Bárbara do Oeste, festa essa que já está no calendário do município. A saída será às dez horas da manhã, lá do Clube dos Cavaleiros, que fica na Vila Oliveira, com a chegada até a chácara Recanto Colibri, ali atrás do conjunto Roberto Romano. Toda a renda será destinada, cem por cento ali, aliás, da renda será destinada às entidades Casa da Criança e a MEV. E ainda haverá shows sertanejos, praça de alimentação e leilão. Toda a região está convidada. Olha, uma última notícia. Ontem à tarde houve um acidente também, só que foi dentro de uma empresa de sucatas aqui de Santa Bárbara do Oeste. Um trabalhador de 32 anos foi acertado no rosto por uma peça que se soltou após uma ferramenta hidráulica explodir dentro dessa empresa de sucata aqui na cidade. O acidente ocorreu no início da tarde de ontem. O corpo de bombeiros esteve no local. Esse homem, esse trabalhador, sofreu um corte profundo no rosto e estava, inclusive, com hemorragia intensa. Ele recebeu curativo e foi encaminhado ao pronto-socorro municipal. A vítima estava consciente, foi levada também ao hospital aqui da cidade. Nós entramos em contato com essa empresa de sucatas, mas até o momento não recebemos nenhuma posição, uma vez é que disseram que o responsável não estava naquele momento na empresa. O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Outras informações você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil durante a programação no AM 690. Tchau, pessoal, e até amanhã!